O salva-surf é muito importante porque o efetivo em si acaba não suprindo, né? Então a importância é... Nossa! Faz toda a diferença, né? O programa é da Prefeitura de Santos, né? Contrata jovens de 18 a 45 anos que tem um curso de guarda-vidas por tempo determinado ou curso de guarda-vidas temporário, com o objetivo de auxiliar na orientação, prevenção e salvamento aquático nas praias de Santos. A gente aqui tem um número limitado de guarda-vidas e esse auxílio pra gente, né? Abrange uma área que com certeza vai evitar o número de afogamentos. É ruim quando a gente tira já mal, né? Tira a pessoa já com uma situação ruim, a gente não fica feliz, né? Mas quando consegue tirar a pessoa, né? Você vê que a pessoa ficou bem, não aconteceu nada, porque você participou, a sensação, assim, eu não consigo nem descrever, né?